E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Gente, eu tenho uma super dica pra você da vinagre minhoto. Presta atenção. Você já sabe que o vinagre minhoto dá aquela mão no seu dia a dia, não é não? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar. Até eu? Posso também? Pode, pode cozinhar. Eu também posso cozinhar. Ele é líder no Norte e Nordeste há 30 anos. E a receita é feita 100% com vinho de maçã. Vinagre minhoto realça os sabores, deixa os pratos mais saudáveis e dão um toque especial em pratos como, por exemplo, a caponata de berinjela e o frango assado. Adoro os dois. E olha, vou dizer pra você, tem mais receita lá no site da Minhoto. Segue as redes sociais e o canal do YouTube pra você ficar por dentro de tudo. Tempere com carinho. Tempere com minhoto. Eita que eu adoro esse vinagre. Adoro. Na saladinha, no agrião. Hum, delícia. Vamos lá, vamos lá trazer ali. Falar em comida, né? Eu sempre me lembro do Emerson Santos indo à forra quando ele visita as casas espalhadas pela cidade. Ele foi a compensa. E a gente vai trazer como é que foi essa viagem que ele fez até a compensa. E essa alegria que ele curte com todo mundo. Vamos lá no Na Minha Casa Agora. Roda a vinheta pra mim. E a gente vai lá experimentar um pouquinho dessa alegria junto com o Emerson Santos lá na Compensa. Coloca aqui, Emerson Santos, me conta a tua história. Oi, Márcio. Tudo bem? Pois é, hoje o quadro Na Minha Casa Agora está aqui no bairro da Compensa 2, aqui na Rua Manaus, com muitos prêmios da nossa TV em Tempo. Fui hoje com a participação do nosso amigo... Guimarães. O Guimarães está aqui. Alô, golfinho. E eu vou chegando aqui na casa da telespectadora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Jacilene. Dona, Jacilene. A senhora mora há quanto tempo aqui na Compensa? Já 42 anos. 42 anos? Ué, você tem 30? Como é que é isso? Eu tenho 42 anos que eu resido na Compensa, né? Desde quando eu nasci. Mas a senhora é casada, solteira? Sou casada. Tem quantos filhos? Tenho uma filha de 19 anos. Olha, que bacana. A senhora mora aqui nessa casa aqui, não é isso? Deixa eu entrar aqui na sua casa. Já tomou café? Tem café aí, mulher? Não, não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bolacha de motor. Para você que não conhece o que é bolacha de motor, nós temos aqui uma bolachinha. Essa aqui é a mini, né? Bolacha de motor que você encontra aqui na casa da nossa amiga Jacilene, aqui na Compensa 2. Focou aí, Tony? Ô, focou aí? Olha aí, ó. É, olha só. E aí nós temos aqui uma torradinha, tem um pãozinho, tem um cafezinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá com café? Tá com café. É com leite ou café pretinho? Café pretinho. Maravilhoso. Esse aqui é o bom, viu? Minha amiga, valendo um prêmio da nossa TV em tempo. Vem pra cá, minha amiga. Aqui é a sala dela, olha aí, ó. A sala dela. Ah, quem é essa aqui? Mentira. Sério? Olha só, gente. Olha que linda. Tava loura, era? Louríssima. E olha aqui, ó. O marido e ela, ó. Olha aí. É, aqui a filhota, é? A filha. E aí tem mais retratos. São os retratos. Isso. Os retratos aí. Olha aí. Vamos mostrar os retratos aí. Filha, filha, filha. Olha a filha dela, gente. Olha que linda. Ela faz o quê? Estuda o quê? Faculdade na estética. Olha aí. Família abençoada, né? Eu gosto é dos retratos aqui. Vamos aqui pra fora, minha amiga. Valendo um prêmio da nossa TV em tempo. Deixa eu pegar aqui esse prêmio aqui pra senhora. Senhora que é telespectadora do programa da comunidade. Agora nós teremos uma festa no mês de outubro. Que é o Agora Festa Kids. Qual a data que vai acontecer a nossa festa? A festa das crianças da TV em tempo? 13 de outubro. Tem certeza? Tenho certeza. Será? De verdade. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da TV. Muito obrigado. Eu que agradeço pela visita. Você manda beijo pra quem? Pra todos os telespectadores. Eu, desculpa. Telespectadores. E pra toda a família. Obrigada pela presença de vocês aqui. Quem é São Paulino aqui? É meu esposo e minha filha. E a senhora é o quê? Estou na mesma torcida que eles. Eu achei que a senhora fosse vascaína. Não, não. Não. Flamenguista. Flamenguista. Tá vendo? Olha aí, ó. Seguinte. Obrigado, tá bom, amiga? Obrigado. Obrigado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Assista todos os dias aí, viu? É, o programa da comunidade. Agora vem cá, meu amigo e minha amiga e telespectador, que nós vamos aqui na próxima casa. Gente, seguinte. Eu tô aqui na Rua Manaus, na Compensa 2, e eu tô chegando na casa de uma outra telespectadora. Qual você é o nome? Márcia. Dona Márcia. Márcia de quê? Márcia Vargas. Vou entrar na sua casa aqui. Deixa eu chegar aqui na sua casa. Aqui tem uma sala. Aqui tem uns bebelões. Vocês lembram telespectadores de bebelões, não é isso? Eu adoro os bebelões. Eu gosto. Gosto muito. Márcia tem vários na casa dela, viu? Tenho vários. Márcia tem vários. Tem uma parede lá que tem uns mil bebelões deles. Olha, legal. Me achará, né? Olha aí, ó. É verdade. Olha aí, ó. Tem uns bebelões aqui. Tem uns retratos. Eu gosto dos retratos. Olha aqui, ó. O teu esposo, né? É, foi logo quando a gente se conheceu, na empresa que a gente trabalhava. Olha aí. E o casamento dura quanto tempo? Já tá há quanto tempo casado? Oito anos. Oito anos? Tem quantos filhos? Tenho duas. Duas filhas. Oito anos. E tá vindo o terceiro, é isso? Não. Deixa a gente... Vamos pra cozinha. Meu negócio é na cozinha, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá ali ele. Não é ele? É ele. Olha, tá ali ele. Qual o nome dele? Denis. Denis. E aí, seu Denis, tudo bem? Tudo bom. Tá certo. Eu já digo na sua casa aqui, viu? Tá bom, ele falou. Aqui é o quarto das filhas. Ela tá aqui. Qual é o teu nome? Lorena. E o teu? Julia. Hã? Julia. Julia. E o seu nome? Esse aqui é a vizinha? É a minha irmã. Ai, eu tô aí, irmã. Tá só filando aqui a boia, é isso? Manda o café. Manda o café. Tá comendo tudo? Não vai deixar pra mim, não? Pode ficar. Meu Deus do céu. Ai, olha a Márcia. Olha. Olha. Bananinha com a gente. Bananinha frita. Hum. Bem tostadinha. Deliciosa, minha querida amiga. Espectadora do programa da comunidade. Ah, tem mais coisas aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem um queijo, um presunto. Deixa eu ver. Olha, tem tapioca. Aí tem o que aqui? Tem pães. Aí, deixa eu só dar uma olhada aqui nesse pão aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, esse é o pão manual, gente. Esse é o pão manual. É aquele pão que é feito no pé, não é isso? Né? Esse pão que é feito no pé. Eu acho. Tu acha? Esse pão é maravilhoso. Não é feito no pé? Não sei. É feito no pé. Menina, é feito no pé esse pão, viu? E é uma delícia. A pessoa fica amassando assim, ó, com o pé. É descalço também, né? Claro. Olha, o pão caiu aqui. É maravilhoso. Tu vai comer esse pão do pé? Não. Não. Minha querida, é o seguinte. Nós temos uma festa, que eu agora, a festa Kids, que vai acontecer agora no mês de outubro. E valendo um prêmio, aquele prêmio que é pra ela. Porque é o mês das crianças, né? Tá chegando aí. E eu quero saber que dia vai acontecer a festa da TV em tempo pras crianças. 13 de outubro. Tem certeza? Tenho. Será? É. Eu acho que é 14, né? Será que é 13? Eu acho que sim. Tem certeza? Tenho. Ganhou! Não tem nada aqui. Ganhou! Olha só aquela... Posso entregar? Olha aqui, ó. E essa boneca, gente, ela fala. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Me. Olha aí, ó. Homem. Tá vendo aí, Chicão? Olha aí, ó. É seu, tá bom? Quer mandar beijo pra quem? Quer mandar beijo pra irmã? Bom, quero mandar um beijo pra minhas vizinhas, né? Com as vizinhas? Tudo gente boa, né? É? A gente se sente muito segura aqui no bairro, quando a gente sai da rua. Tô sentindo um pingo de alguma coisa. Duvido ou não vai lá. Elas são? As fofoqueiras. Pronto! Márcia, eu quero saber se tem algum fofoqueiro aí no estúdio aí? Será que tem aí algum fofoqueiro? Será que tem lá fofoqueiro? Acho que não. Eu não sou fofoqueiro. Então não tem. Márcia, volto contigo nos estúdios, no quadro, na minha casa agora. Dá tchau, gente! Tchau! 11 horas e 18 minutos. Obrigada, Emerson. Trouxe um pedaço de pão, né, Emerson? Tô só esperando aqui pra ver se vai cair algum pedaço de pão pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, viu? Ah, olha! 11 e 18 minutos. A pergunta do Emerson, no Na Minha Casa Agora, era qual era o nome da festa que a gente tem todo o tempo que a gente faz essa festa, que é o Agora É Festa, e como é que vai ser o nome da festa especial que vai acontecer no dia 12 de outubro, dia 13 de outubro, em comemoração dia 12 de outubro, vai ser no dia 13 de outubro, o nosso Agora É Festa Kids. Olha só como é que vai ser. Roda pra mim! O Dia das Crianças está chegando, e para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati, de Chiquititas, o Mari Sabrina, de cúmplices de um resgate. O Agora É Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4, entrada liberada. Venha e traga a sua família! E todos esses artistas mirins estarão aqui no dia 13 de outubro, levando pra você histórias contadas por eles, muita música, muita alegria, muita diversão. A partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Shopping Felipe Dau. E olha, você que tem do outro lado, atenção à promoção, fecha aqui comigo, Chicão. Fecha aqui, Chicão. Fecha aqui. Você que é muito fã desses artistas... Ficou muito grande o meu nariz, Chicão. Volta um pouquinho. Isso. Você que é muito fã desses artistas, vai mandar um vídeo dizendo por que você gosta deles, quem você quer conhecer. Nós vamos escolher 30 crianças que visitarão o camarim, onde esses 4 atores mirins que estarão, jovens atores, que estarão pra tirar foto, pra conversar, pra dar abraço, pra fazer tudo com você que é super fã. Fazer aquela foto, interagir com você e pra você marcar pra sempre na sua memória esse encontro. Então são 30 fotos, são 30 pessoas que estarão lá no camarim e você tem que fazer um vídeo dizendo por que você gosta dessas pessoas. E tem um recadinho do Lucas Moura pra você que é fã do Lucas. Roda pra mim. Fala, galerinha. Aqui é o Lucas Moura, o marco da novela Cúmplices de Resgate. E agora a festa é Kids, hein? Dia 13 de outubro estarei aí em Manaus, no estacionamento do Shopping Felipe Down, às 17 horas. E quero todo mundo lá, viu? Espero você. Beijo. Tá ótimo. Olha, todo o regulamento dessa promoção, onde 30 crianças serão escolhidas pra poder ir ao camarim desses 4 artistas, está lá no nosso site do programa da TV Em Tempo, nosso site do Em Tempo, www.entempo.com.br. Tá? Vai lá no site e acompanha todo o regulamento. Aproveita que você já está lá na internet, segue as nossas redes sociais, vai lá no Facebook, curte a página do Em Tempo, curte a página do Agora, vai lá no YouTube. Se inscreve no canal do Em Tempo e também clica lá no sinetinho, lá no sininho, lá pra ele te anunciar toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal do Em Tempo. E segue a gente nas redes sociais, arroba Em Tempo Oficial, arroba Marcelasmar, arroba Bruno, arroba todo mundo, tá? Pode seguir todo mundo. Olha, gente, vamos mudar de assunto aqui, vamos lá trazer os nossos destaques hoje do nosso quadro E Agora Consumidor. É muito chato você comprar um aparelho depois de muito esforço. Por exemplo, o Rainer. O Rainer parcelou em 10 vezes o celular dele. Aí ele compra o celular com esforço danado, o Rainer é o nosso cabeleireiro aqui, né? Compre o celular com esforço danado e percebe que está com defeito. E aí ele vai lá reclamar e ninguém conserta o aparelho dele, que está na garantia. Olha só, o Vitor Gouveia foi acompanhar toda essa história e vai trazer pra gente os detalhes desse dilema dessa consumidora que ao final faz a pergunta. E agora, consumidor? E agora, senhor Dr. Jaime Benchaya? Vamos ver. Olá, Márcia! Hoje o Agora Consumidor desembarcou aqui no bairro da Cachoeirinha. A gente veio conhecer a história da professora Suelen, que comprou um celular. E esse celular, com três meses, apenas três meses de uso, começou a dar muitos problemas, muita dor de cabeça. A gente vai conversar aqui com ela, pra gente descobrir quais são esses problemas, quais foram essas dores de cabeça que ela teve na compra desse celular. Olá, Suelen! Conta pra gente quais são os problemas. Bom, eu comprei esse celular, né? Na época ele era o mais celular top da Motorola. Então, com três meses, ele começou a dar problema, ele não carregava. Passava 24 horas pra carregar. Então, o que eu fiz? Orientada, levei na assistência técnica. Quando chegou lá, disseram que o problema era oxidação. E lá eles explicaram que poderia ser minha mão, colocado no bolso, alguma coisa. Falei, não, não existe isso. Conclusão, não quiseram resolver meu problema. O meu celular novinho, na garantia de dois anos, eu teria perdido. No Procam, me orientaram, né? Teve uma audiência e a Motorola foi. Então, o que ficou resolvido? Eles iam mandar meu telefone pra São Paulo. Se não desse jeito, iam mandar outro. Mandaram eu retornar pra assistência técnica aqui em Manaus. Chegando lá, deixei meu celular. Quando me retornaram, o telefone voltou com outro problema. Eu não sei se ele vai fazer agora, mas, tipo, na melhor da foto, aquela foto que você quer pegar, sabe? Você vai lá... Tenta ver aqui. Ó, tipo, apagou o celular. Ela foi tentar tirar uma foto, Márcia. Ela desbloqueou o celular e o celular simplesmente apagou. Aperta aí pra gente pra mostrar, ó. O celular apagou. E o que ele faz isso? Direto. Às vezes fica meia hora pra voltar. Às vezes fica minutos, mas assim... Na maioria das vezes é meia hora. Ontem ele me deixou na mão. O melhor de uma foto que eu queria bater da lua, ele apagou e ficou meia hora pra retornar. E como você pode ver aqui, Márcia, me dá licença, Suela. Agora ele ligou de novo. Ele simplesmente reiniciou na mão dela. Abriu pra tirar uma foto. Abriu aqui a câmera pra tirar uma foto. E o celular simplesmente reiniciou sozinho. Que confusão, hein? Uma verdadeira confusão, não é não, Suela? Exatamente. A gente quer um bem que a gente possua, assim, pra pagar. E aí, de repente, você acha que você tá com o celular top. E, na verdade, ele não é. E agora, doutor? O que eu devo fazer? E agora, doutor Jaime Benchaya, o que a consumidora faz? Bom dia pro senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu meio consumidor, minha meio consumidora. É importante esclarecer ao consumidor que existem três tipos de garantia. Tem a legal, que tá lá no artigo 26, lá do Código de Defesa do Consumidor, que é aquela que é 30 dias para os bens não duráveis e 90 dias para os bens duráveis. Cabe esclarecer que tem aí a garantia também do vício oculto, que é o vício redibitório, que se for constatado durante o uso do aparelho, vai passar a contar esse prazo a partir da constatação. Tem a garantia também, a garantia contratual. Qual é? Aquela que o fabricante dá de livre e espontânea vontade ao consumidor. Tem vários casos, tem fábrica de veículo que dá cinco anos, tem TV que dá em quatro, quatro anos na época da Copa. Tem vários exemplos. E tem aquela garantia estendida, que não é a loja que dá. Geralmente é uma seguradora que dá essa garantia mediante pagamento. No caso aí da dona Swellen, o que aconteceu? Está nos dois anos do fabricante, que é a garantia contratual. Então ela tem perfeitamente aquelas três opções lá do artigo 18, que é substituir por outro aparelho igual, idêntico, ou ela pode pedir o abatimento do preço ou pedir a restituição do dinheiro de volta, que é o mais provável. Por quê? Porque já foi para assistência técnica e ela não conseguiu resolver a situação dela. Então ela pode propor já uma ação judicial, se for o caso, porque a gente está vendo aí que está dentro da garantia, para poder reaver o objeto com o mesmo valor ou superior ou reaver o dinheiro, é isso? Reaver o dinheiro. Tem que entrar com uma ação judicial, porque administrativamente ela não conseguiu resolver. Então cabe perfeitamente lá na garantia. A gente tem aquelas dicas que o senhor manda lá do código da associação. Cadê a dica? Vamos lá, cobrança de dívida. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Olha, ou tu me paga ou tu morre. Já pensou? Geralmente, acontece muito até em condomínio, coloca o nome dos inadimplentes, ou então aquela pessoa que ameaça, ou diz, olha, caloteiro, vai me pagar. Quem está devendo... Posta no grupo do condomínio, doutor Jair. Também. E a pessoa? Não pode, isso aí é situação vexatória, cabe inclusive dano moral. É, você tem meios legais para fazer essa cobrança, previstos em lei, portanto legítimos, ilícitos, então não tem por que fazer cobrança colocando a pessoa, expondo a pessoa ao ridículo, né? Tem mais alguma outra dica? Por hoje é só para essa. Por hoje é só. Então você que tem do outro lado já viu que o doutor Jaime hoje deu solução para quem comprou um produto com defeito e não obteve o conserto e para quem está com cobranças aí. Você que é credor, nada de cobrar ninguém fazendo vergonha. Por favor, obrigada doutor Jaime. Obrigado, mais uma vez, Márcia. Aguardo aí as suas dúvidas, hein? Até a próxima quinta. Tá bom. Telefone lá da Associação de Defesa do Consumidor, 3348-9394. E você que está aí do outro lado pode fazer também a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, nossas redes sociais estão à sua disposição. A gente vai para o intervalo e volta já já.